Olá! Paz e bem! Choveram comentários aqui pedindo para que falássemos sobre a Legenda Maior escrita por São Boaventura. Então, fica por aqui que a nossa Boa Aventura está prestes a começar. A Vida de São Francisco de Assis, publicada no ano de 1263, ficou conhecida como Legenda Maior. São Boaventura, que tinha sido eleito ministro-geral em 1257, no capítulo de Roma, se encarregou de escrever uma nova vida de São Francisco no capítulo de Narbona, o mesmo que publicou as primeiras constituições franciscanas, em 1260. Apresentou-a à ordem no capítulo de Pisa, em 1263, já com 34 cópias, uma para cada província bem revistas e já acompanhada por uma legenda, Ariuzum Cori, que ficou conhecida como Legenda Menor. O livro deve ser posterior ao dia 23 de abril de 1262, porque fala da morte de Frei Egídio, que ocorreu nesse dia. Por oposição aos trabalhos de Tomás de Celano, ficou conhecido também nos primeiros tempos como Legenda Nova, considerando-se os livros de Celano como Legenda Antíqua. Na verdade, apesar de se apresentar como novidade, historicamente é uma compilação de fatos tirados das biografias anteriores. Mas se apresenta numa reinterpretação tão interessante que pode ser tida como um resumo de espiritualidade. Teve tanto êxito que o capítulo de Paris, em 1266, mandou queimar todas as outras vidas escritas de São Francisco então existentes. A Legenda Maior sempre foi amplamente reproduzida e traduzida. Sua edição crítica foi publicada em 1941, no volume 10 da Analecta Franciscana, e está disponível no volume Fontes Franciscanas, de 1995, como também na Suma Franciscana. O trabalho de São Boaventura é certamente riquíssimo como literatura e como teologia, embora suas ideias possam estar bem longe do que Francisco e seus companheiros viveram de fato. Ele escreveu e trabalhou para que a ordem mudasse. Tinha desenvolvido sua teologia da vida espiritual no livro As Três Vias, em que apresentava os passos para chegar a Deus, purificação, iluminação e união. Na mesma época, trabalhara no livro Itinerário da Mente Deus, em que mostrava a vida contemplativa de Francisco crescendo em sete degraus que simbolizavam as asas de Serafim. Na sua legenda, procurou mostrar como isso aconteceu na vida de São Francisco. São Boaventura também aproveita os sete degraus, apresentando sete episódios da vida de Francisco relacionados com a cruz. Mas Francisco também é apresentado, desde o prólogo, como o anjo do sexto selo. Só isso já mostra como é forte a linguagem simbólica na legenda maior. Aliás, repleta de alusões bíblicas e litúrgicas, de figuras e de símbolos, que o tornam um pouco compacto. O livro não pode ser entendido como uma narrativa histórica atual. Além do mais, ele parece querer tirar São Francisco das contingências históricas e colocá-lo fora do tempo. Pode ter sido influenciado por sua fonte principal, a vida segunda de Tchelano. Mas ele mesmo diz, a história nem sempre segue a ordem cronológica dos fatos. Afim de evitar confusão, preferi ser mais sistemático. Por isso, ora agrupei acontecimentos que se deram em tempos diferentes, mas se referiam a esses assuntos semelhantes. Ora separei outros que ocorreram ao mesmo tempo, mas se referiam a assuntos diferentes. Mesmo afirmando que visitou os lugares em que o santo viveu e que conversou com pessoas do seu tempo, a maior parte dos fatos narrados pela legenda maior são tirados de Tchelano. São Boaventura se encarregou de escrever a sua biografia de São Francisco justamente no ano de 1260, em que devia começar a Terceira Era Joaquimista. Em toda a década anterior, a ordem tinha sofrido violentos ataques de fora, principalmente por parte da Universidade de Paris. Criticavam justamente as novidades do franciscanismo. A pobreza, o dinamismo, a mobilidade pastoral, a vontade de pregar, o fato de se misturar com o povo, participando de sua vida e religiosidade. Frei Boaventura licenciara-se em Teologia justamente nessa universidade, em 1253, o ano em que Santa Clara morreu e em que foi feito o seu processo de canonização, e entrara de corpo e alma na defesa dos mendicantes. Em 1257, ano em que foi eleito geral Thomas de Eccleston, escreveu sua crônica sobre os frades da Inglaterra. Em 1258, morreu Frei Junípero e em 1259, Frei Felipe Longo. Nesse tempo, Frei Boaventura esteve no Alverne, e escreveu o seu itinerário. No mesmo ano, os dominicanos escreveram uma nova biografia de seu fundador, e o seu capítulo geral mandou acabar com as outras antigas. No mesmo capítulo de Narbona, em que foi encarregado da biografia, Boaventura tinha apresentado as Constituições Narbonenses. Em setembro deste ano, consagrou a Igreja do Alverne, e logo depois foi a Assis presidir a mudança das Clarissas de São Damião para a nova Basílica de Santa Clara. Nesse ano, morreram Luquésio e Bonadona, conhecidos como os primeiros terceiros franciscanos. Do inverno de 1260 até 1262, Boaventura ficou em Paris e escreveu o livro sobre as Três Vias e a Legenda Maior. Em 1262, morreu Frei Egídio, e Jordão de Jano ditou sua crônica sobre os frades na Alemanha. Em abril de 1263, pouco antes de entregar em Pisa a Legenda Maior, São Boaventura tinha presidido a mudança do corpo de Santo Antônio para Pádua. A Legenda Maior, como compila e reinterpreta os fatos quase 40 anos depois da morte de Francisco, pois seu autor não conheceu o santo, não é uma fonte direta da vida dele, se não soubermos ler até o que está por baixo, o que ele não teve intenção de contar. É interessante lê-la em confronto com o chilano, observando todas as diferenças, mas também as sobreposições. É fundamental perceber as novas interpretações que o movimento franciscano está recebendo. Boaventura coloca-se entre os que promovem e os que contestam a evolução do franciscanismo e sabe fazer um excelente trabalho, enriquecido por sua incontestável capacidade de teólogo e de místico. Por isso, ele não ajudou apenas porque reduziu a legenda de Francisco de três para um volume. Seus 17 anos de ministro-geral marcaram. Alguns até viram nele um segundo fundador da ordem. Portanto, amigos, vocês que até aqui acompanharam nossos vídeos baseados na obra de Tomás e Tchelano, talvez estranhem um pouco os próximos vídeos que virão, pois agora falaremos sobre uma nova biografia, a de São Boaventura. Compare os vídeos e comente sempre, ok? E claro, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e clique no sininho para continuar estudando conosco as fontes franciscanas. Que Deus abençoe. Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho